Música E aí pessoal, bom dia Muito inibidade isso aqui, foi muito inibidade Mas hoje vocês vão acompanhar como é Dia a dia da gente de gravação Vamos ver o que vai dar isso aqui Vou me arrumar e aí a gente vai lá pra Norbe Pra ver como é que vai ser isso aí Acabei de acordar, faz pouquinho tempo E Carol tá vindo pra cá pra gente gravar Então vamos pra frente arrumar o quarto Que eu não vou nem mostrar Bom, pra quem não sabe a gente grava geralmente aos domingos Eu não sei que horas são, são nove e vinte mais ou menos E a gente já começou com o primeiro problema Porque a Norbe tem uma aula Das oito às dez, não, das oito às nove Ele já avisou que ele chegou lá às nove Ou seja, geralmente a gente marca uma hora Geralmente a gente chega uma hora depois Geralmente é umas... Eu falo que chega às dez, mas chega às onze Então vamos ver, vou fazer uma comidinha ali E organizar as coisas aí pra sair Eu sou uma pessoa que não é ilegal Então como eu tava dirigindo Não fui filmar dirigindo Mas acabei de chegar da aula que eu tava Tô esperando que o cara chegar Enquanto isso eu vou dar uma arrumada Porque tá tipo cama bagunçada Enfim, papel caindo na parede Mas vai dar certo Hoje é um dia meio atípico Eu peguei essa GoPro com Igor Inclusive, obrigada Igor, tá carregando ali Eu separei os livros que eu vou levar Eita, tem um spoiler aqui, olha Nem não, mas aqui é um presente pra Norbe Que eu vou entregar ele do aniversário dele ainda Pelo amor de Deus Tem Nimona, que é um dos vídeos que eu vou gravar hoje Então tem uma câmera minha Que a gente vai usar extra hoje A câmera de Norbe, microfone Aqui mais duas blusas Porque eu vou gravar três vídeos hoje Então vai tudo ali pra aquela mochilinha Aqui estão as baterias Esse é a montoada de fios Eu vou ter que tirar algumas coisas daqui Pra arrumar tipo esses desodorantes Aqui tem poucos Eu fico guardando todos vazios E boto aqui embaixo pra ninguém ver Na hora da gravação Inclusive funciona meio com bookshelf tour, né? Os livrinhos aqui todos separados Marcador de Thalita Bem na frente Acessem o canal dela Thalitando E aqui o Diário Conta o Encanto E aqui o Diário Estamos chegando Estamos quase lá Uns três, uns cinco minutos Estarei na casa enorme Para acordar Entrei, ele já acordou O pobre acordou mais cedo que eu, inclusive Mas já aconteceu também De eu acordar Me arrumar E ele tá dormindo Não é que legal? Por isso que eu só saio de casa Ou só começo a me arrumar Quando ele dá notícia de vida Porque eu me senti, ó Uma pessoa enganada, sabe? Eu não gosto de enganação A minha gente tá vendo Sabe? Eu não gosto de enganação Então Toda vida que eu acordo Aos domingos Que tem gravação Ou seja Eu fico em todos Eu espero primeiro Ele falar comigo Norbi? 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 Meu amigo Um dia que eu for saltar daqui Olha Cuide Olha aqui O que? O que? Legal, hein? Oi Tá, mas eu sou assim, ó Chegamos Super grande aqui Ah, meu Deus Vamos organizar as coisas Fala, fala galerinha E aí, esse é só Eu sou o Norberto E esse é mais um Elefante Literário Hoje a gente veio aqui mostrar Como é um dia de gravação da gente Mais ou menos A gente tá um pouco enrolado Com essa quantidade de câmera Tá, porque tem uma câmera aqui Tem uma câmera aqui Acho que não Mas ela tá ali Tá meio aqui, ó Uma pontinha dela Ó, acabou de apitar Ela tá parando Por algum motivo ela está parando Mas no final vai dar certo Eu já falei isso A gente vai gravar três vídeos hoje E esse Que já está acontecendo aqui, ó Já tá acontecendo Vamos gravar um desafio E eu vou gravar uma resenha de limona E vai sair mais pra frente E vai sair próxima semana Então vamos ver o que vai acontecer Maria acordou Maria também Não é foi Tipo Maria acordou Num belo dia de chuva Mas ela Estava doente Meu Deus Tá, então a gente acabou de fazer o que? De gravar o desafio Da história de uma letra só Esse é o nome do desafio? Sério, a gente riu muito aqui Sem condições Sem condições Não tem cabimento E aí agora eu vou gravar A resenha de limona Não sei se tá dando pra ter muita noção De como é Mas enfim A gente chega Geralmente a gente já tem os roteiros prontos Sim, vai só Ou a gente faz aqui Pra atrasar ainda mais Porque Nosso ventinho A gente fica aqui, ó Com o celularzinho na mão Escondido embaixo E aí a gente faz os roteiros Porque aí já facilita Foi uma coisa que a gente Passou a fazer há pouco tempo Mas que a gente viu que Agiliza bastante Agiliza muito o trabalho De verdade, de verdade Então eu vou sair da cena Pronto, acabou? Foi isso aí E a gente tem aqui Essa luz Nossas luzes estão todas improvisadas Exatamente Com papel manteiga dele Espirado, pescante Tá entendendo? Aí a gente tem aqui a câmera Que tem um microfone E aí já diminui E melhora o nosso áudio Diminui os ruídos E melhora o áudio E aí tem outro aqui Que foi feito pelo pai de Norby É um tripé de microfone Que foi reaproveitado E papelão E papel manteiga A gente já tem marcado no tripé Onde é que a gente coloca a altura E tal E eu subo nesse banquinho aqui Né? Todo mundo sabe já Pra quem queria ver Esse tempo todo Português prático Um manual Aí tem ó Um vídeo de pesquisa Sobrativo E um vídeo de receita Da minha mãe E ela fica chateada Mas é o que tem pra hoje Ela fica curiosa Vendo esse vídeo, inclusive Esse é o nosso cenário É um pouco pequeno Na verdade é o quarto de Norby E aí atrás Vocês já conhecem, né? A estante maravilhosa dele A gente fica aqui Aqui já tem a cama pertinho É E aqui atrás já é a estante Ou seja A gente entra e Fica paradinho É, exatamente Só cabejendo aqui E tem uma mesa aqui do lado Né? Como a gente já mostrou Pra... Tem deitadinho Aqui é todos os esquemas Então É isso aí Mas eu espero muito Pra vocês tenham gostado Algumas pessoas já tinham pedido Bastante pra gente mostrar Como é essa coisa aqui Que acontece Como é que Como é que a magia acontece Ela fica muito cheia de magia A gente é gente com a gente É, a gente é muito gente com a gente Não precisa de uma coisa Mirabolante Sim, gastar rios de dinheiro E tudo mais Se alguém tem alguma dúvida Deixa aqui embaixo Se gostou do vídeo Não esquece o que? Dá um like Que ajuda muito Na nossa divulgação Esse é o nosso 200º vídeo Vídeo E quem diria, né? Que a gente chegou aqui 200º, viu? Ei, passa no estante Exatamente E não se esquece o que? Escrever no canal Se não for inscrito Compartilhar pros amigos Chama a galera Pra vir pra cá também E ficar ligado Nas nossas redes sociais Valeu Valeu Todos estamos assim Tipo Vamos ruminando Então é melhor parar Isso aqui por conta E ligar só quando for No final, né não? Não, a gente não vai gravar tudo Nela não, pô Grava só Tipo, umas partes Entendeu? Tipo Aí no final a gente vai explicar Vamos fazer Não sei não Não tô entendendo nada No final eu quero ver Como é que eu vou editar Ai meu Deus E aí no final a gente vai gravar tudo E aí no final a gente vai gravar tudo